ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Três semanas depois do temporal que matou cinco pessoas e deixou dezenas desabrigadas em Manaus, uma força-tarefa tenta devolver dignidade para quem perdeu tudo. Duas semanas após o massacre nas penitenciárias da capital, a movimentação em torno dos presídios diminuiu, mas familiares ainda buscam por notícias dos presos. Enquanto isso, na região metropolitana de Manaus, policiais militares reforçam as fiscalizações das rodovias em busca dos foragidos. E vamos conhecer a história de um canadense que há 12 anos viaja o mundo de bicicleta. Ele já conheceu 42 países. E ainda, durante as férias, pais e crianças se divertem nos parques e nas programações recreativas da capital. O Jornal em Tempo deste sábado já está no ar. Olá, boa noite. Depois da chuva de ontem e dos constantes desastres e até tragédias que atingiram moradores de áreas de risco em vários bairros de Manaus, eles tentam recomeçar. Reconstróem as casas e tentam recuperar o que foi perdido. Hoje, o prefeito em exercício visitou o bairro Nova Vitória e garantiu auxílio às famílias. Na Manaus 2000, bairro Japií, na Zona Sul, o cenário após a chuva é de muito lixo. Parte dele impede a passagem da água do Igarapé do 40 e essa água acumulada transborda durante os temporais. No local, três casas foram arrastadas pela correnteza em dezembro do ano passado e os moradores perderam tudo. Já vai, acabou com tudo. Da casa do David só restou um vão e a entrada que resistiu à força da água. É triste, né? Fica difícil para nós. A gente perdeu tudo. O pouco que a gente ganhou foi a ajuda da população mesmo que ajudou a gente. O problema agora é que toda a terra da margem do Igarapé está cedendo. Os moradores chegaram a improvisar barreiras com sacos de areia, mas não adiantou. Cada vez mais o Igarapé se alarguece, fica largo, desabando tanto um lado como o outro. A prefeitura faz obras no local que foi destruído. Mas alguns moradores insistem em reconstruir as casas no mesmo lugar. E isso também acontece na comunidade da Sharpe, na zona leste, onde as alagações são constantes. Encontramos o Elton tentando reerguer a casa que desabou com a chuva de sexta-feira. Está meio ruim aqui a situação. Não é muito boa não, para quem mora aqui. Hoje é dia de reconstruir. E nas ruas da comunidade, o que se vê em frente às casas é muita lama e móveis que foram perdidos por causa da chuva. Na casa da Cláudia, os quartos estão vazios. Não sobrou nada. Perdi, eu perdi cama, boxe, perdi geladeira, perdi armário, que eu ainda estou por pagar ainda. Parte da casa da dona Maria das Graças está cedendo. Ela decidiu fazer uma mureta e também uma obra de tubulação para escoar a água. Ainda abalada, mostra a marca no muro feita pela chuva de ontem. Tentar tirar a água quando chove muito, né? Porque eu tenho dois idosos aí dentro e ficou muito difícil a situação. Depois da manifestação de ontem, onde os moradores da Sharp pediam ajuda, alguns reclamaram que foram atingidos por balas de borracha. Sentiu na minha cara, de cheio ainda. Já começou a se pegar na criança, estava do meu lado. No Nova Vitória, Zona Leste, a situação é ainda pior. Os moradores aqui do bairro Nova Vitória, na Zona Leste de Manaus, onde em dezembro do ano passado, quatro pessoas da mesma família morreram após o deslizamento daquele barranco, foram até a Prefeitura de Manaus para pedir ajuda e tentar um recomeço. Recomeçar e amenizar a dor da tragédia são os maiores desejos do seu Samir, que perdeu a esposa e as três filhas. Eu estou vivendo de favor, de ajuda, né? Mas num momento eu gostaria que se tivesse alguém que se compadecesse dessa minha situação, que tentasse me ajudar nessa área jurídica, né? Em visita ao Nova Vitória, neste sábado, o prefeito em exercício de Manaus, Marcos Rota, garantiu auxílio jurídico ao seu Samir. Muitas pessoas já perderam todos os seus pertences, algumas pessoas infelizmente perderam as suas vidas, e nós precisamos dotar esta área do mínimo de segurança possível. Depois do massacre nas penitenciárias em Manaus, a movimentação em frente aos presídios está mais calma. Ainda assim, os familiares dos detentos continuam em busca de notícias. No ramal que dá acesso aos presídios, o clima estava calmo. Por aqui, a movimentação era apenas dos poucos familiares, da Guarda Nacional, que faz a segurança da área, e de agentes da CEAP, que orientavam as famílias dos detentos. Acesso por aqui, só a própria polícia e funcionários que trabalham no sistema prisional. Dona Alcineide não tinha notícias do marido dela, mas hoje conseguiu e ficou até aliviada. Eu não sou daqui, sou de Manacapuru, meu marido é de lá, e agora que o advogado trouxe, deu a entrada lá, e graças a Deus ontem saiu o alvará dele. E a mulher do CEAP acabou de me dizer que de manhã não solta, só solta a partir das três da tarde. Já na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus, estão 286 presos. Eles foram encaminhados à unidade devido às ameaças de mortes que sofreram nos outros presídios da capital. O clima aqui também estava tranquilo. Apesar da proibição, Áurea Macedo vai todos os dias até a cadeia para saber notícias do filho. Porque o meu filho está com três anos, ele foi transferido, não sabia se ele estava morto ou ferido, mas hoje eu soube que ele está bem, está aqui nessa pertenciária aqui do centro, né, que é devido ao Pessoa. Esta outra mulher ainda procura saber onde o filho está. Eu não sei como é que está eu lhe falar, né, que ninguém não sabe de nada. Nós não sabemos de nada, estamos só do lado de fora aqui dessa cadeia. A partir desta terça-feira, os presos vão poder receber entregas de até 20 itens, independente do número de visitantes, em sacolas transparentes. É uma medida de segurança. Apenas pessoas cadastradas vão poder passar pela barreira policial. Da maneira que está sendo feito com a triagem e a contagem de pessoas que vão ter acesso ao presídio para entregar os ranchos, e isso ser feito através dos agentes da Humanizare e uma fiscalização séria com certeza. Nós vamos minimizar e com o tempo nós vamos até chegar ao desejado que é não permitir mais que nada de ilegal entre no presídio. É dar ao preso o direito que é previsto em lei e nada mais do que isso. Aí você vai ter uma disciplina, né, só isso. Se você dá alguma coisa a mais, aí acontece em disciplina. Seis homens são presos em Envira, acusados de envolvimento com tráfico de drogas no município. Em Boca do Acre, homem é preso tentando entrar com drogas no presídio da cidade. E em Manaus, na capital, CEAP divulga fotos de presos ainda foragidos. Veja o nosso giro de notícias. Uma quadrilha foi presa em Envira, no sul do estado, durante a realização da Operação Arcanjo, deflagrada pelo Comando de Policiamento do Interior. Seis homens foram presos, acusados de envolvimento com o tráfico de drogas no município. A polícia chegou até o bando através de denúncia anônima. Com a quadrilha foram encontrados uma espingarda calibre .32, 23 trouxinhas de ox, 11 tabletes de ox, uma folha de maconha e a quantia de R$ 122,00 em espécie. Em Boca do Acre, Jebison Nunes Ferreira, de 28 anos, foi preso na tarde de ontem, tentando entrar com drogas no presídio do município. Uma equipe de policiais militares percebeu a atitude suspeita do homem durante visita à delegacia. Ele carregava uma sacola com materiais de higiene e limpeza quando foi abordado. Seis porções de maconha e uma porção de cocaína foram encontradas dentro de barras de sabão. O infrator foi levado à delegacia para os procedimentos legais. E aqui em Manaus, depois de admitir que o número de foragidos era maior do que o anteriormente divulgado, a Secretaria de Administração Penitenciária informou que 80 presos já foram recapturados e divulgou o nome e as fotos de todos os foragidos. Quem tiver informações sobre eles pode ligar para o telefone 181. Uma operação da Polícia Militar fiscaliza as estradas do Amazonas para alertar motoristas e ajudar na recaptura dos foragidos do sistema prisional. A operação começou logo cedo. O propósito nosso é revistar os veículos coletivos para abordar, identificar e recapturar os foragidos. Carros, motos e ônibus que iam em direção ao Iranduba, na região metropolitana, foram parados e vistoriados. O objetivo é combater crimes nas redondezas. Tem como grande propósito fazer a apreensão de drogas, fazer a apreensão de armas ilegais e o mais focado propósito que nós estamos hoje é a questão dos foragidos. A operação teve um reforço no policiamento ostensivo. Durante a ação, motoqueiros encontraram uma ossada em uma área de difícil acesso próximo ao Cacau Pereira. De acordo com a polícia, o crime está ligado a um criminoso conhecido como Zé Elias, que comandava tráfico nas proximidades, mas está preso. Os policiais foram até um dos locais de Zona Vermelha para investigar a presença de fugitivos, mas ninguém foi encontrado. Um dos principais objetivos da operação é a recaptura dos foragidos das últimas rebeliões que aconteceram no sistema prisional do Amazonas e também alertar os motoristas para denunciar qualquer suspeita sobre algum foragido. Quem passou pela fiscalização se sentiu seguro. Ah, eu concordo, né? Eu acho que tudo é válido para tentar trazer a segurança para a gente, né? Quem souber qualquer informação sobre algum foragido, é só ligar no Disque Denúncia, nos números 181 ou no 190. Sua identidade será mantida em absoluto sigilo. Daqui a pouco, Nacional Itarumã fazem jogo treino para a temporada de 2017. E ainda, as opções de colônias de férias e parques para animar a criançada no recesso escolar. É já já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho